Esse 39º aniversário do 25 de Abril assume uma importância muito relevante, tendo em conta que nos últimos anos nós temos vindo a assistir a uma degradação constante da economia portuguesa, de uma austeridade que está a ser imposta aos portugueses sem que eles vejam a luz ao fundo do túnel, como se costuma dizer, e consequentemente é um dia onde gostaríamos, pelo menos nessa comemoração, que se vencesse o medo, que se reafirmasse a Abril e que se construísse o futuro. Neste momento o que está a ser exigido ao povo português é demasiado penoso para que ficamos indiferentes, nomeadamente os cidadãos que têm que efetivamente contribuir de uma forma decisiva para que efetivamente os princípios que Abril consagrou possam vir ao de cima e possam vingar na sociedade portuguesa. A partidocracia que se instalou no país, nomeadamente no Bloco Central, criou um clima de medo nos próprios cidadãos, que têm receio de se exprimirem, de dizer o que os vai na alma sobre a situação que as envolve. Reafirmar Abril, porque é importante que se saiba mais uma vez que o 25 de Abril foi construído por um grupo de cidadãos que muitos deles deram a vida, ou muitos deles foram protagonistas do antes do 25 de Abril, e lembrar aqui neste momento que vários cidadãos deste país deram a sua vida para que efetivamente a liberdade fosse conseguida e implementada no 25 de Abril. Abril. Abril.